Fala galera do canal Beleza, aqui quem fala é o Kamanho e hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui para trazer um vídeo para o canal, dessa vez mais um vídeo da série do Homem Tubarão E dessa vez o Homem Tubarão vai enfrentar um pirata, exatamente galera, um pirata que tem um exército de robôs, então vamos lá Episódio de hoje, o Pirata Mecânico Vai droga, se a gente vai se escovando, eu te dou oi, eu te dou oi, eu te dou oi Legal, não tem nada Olha, eu estou lembrando dessa coisa aqui, que eu já enfrente aqui numa lista fantasma Bom, já que não tem nada para fazer aqui, R2 Sim, me leva para a caverna, preparando o teleporte Bem-vindo a caverna Tubarão Olha R2, você me surpreendeu Computador de 1000 terabytes E esse é você R2 E esse é você R2 Sim, sou eu, eu consegui replicar pelo menos um pouco da minha forma no computador Olha, você é bem grandinho R2 Que o jornal E isso aqui R2, leva para onde? Por enquanto não deve ser utilizado Tudo bem R2 Extra, extra Opa, está passando alguma coisa no jornal Um pirata maluco enviou um monte de robôs para a cidade Precisa de ajuda Agora R2, você ouviu isso? Sim E eu estou preparando o teleporte agora Fique em cima da plataforma Ok Teleportando em 3, 2, 1 Beleza R2 Beleza R2 Estou quase chegando R2 Sim Isso não é um exercito R2 São só 3 robôzinhos e um Caraca, olha o tamanho desse robô Beleza, então vamos lá Opa, eles estão com canhão Fri O grandão está com canhão Preciso de uma estratégia Bota por trás Ele não vai ter a menor chance Ataque surpresa Me dê esse canhão aqui Nada que a mordida tubarão não resolva Para fazer essa rotação Não Não kind Não Aoper Estado Com Espera aí, deixa eu consertar isso aqui Ok Beleza, agora só somos eu e você, ô grandalhão Espere Quem é que tá falando? Ah, eu vou ser Não, eu estou transmitindo a minha voz desse robô Ok, então fala, por que tá atacando a cidade? Porque eu vou saquear essa cidade e me tornarei o pirata mais rico dos oceanos Tudo isso, destruição da cidade, assustar moradores por causa de dinheiro Ah, depois eu conserto isso, ah não, dá pra consertar agora Tudo isso por causa de dinheiro, cara Sim Eu não vou deixar Seus dias de pirata roubador de dinheiro acabaram Se você quer tanto que eu pare, venha me encontrar Aonde? No céu O quê? O que é aquilo? É um barco? É meu barco voador Sigam E nós lutaremos E se eu ganhar Eu continuo roubando e você desiste de ser super-herói Se você ganhar Eu sou preso Desafio aceito Mas antes Agora esse robô não vai mais causar nenhum problema Só falta comer mais alguma coisinha Não, 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 não Não, não, não Não Porque esse robô é gostosinho, hein? Não, 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 não Não, não, não Ah, eu tô cheio Pode deixar que eu vou encontrar R2 Me teleporta pra caverna Valeu, R2 Eu vi toda a briga Eu sou R2 Você tem câmeras por toda a cidade O cara disse que quer lutar comigo no céu, mas Eu não tenho nada pra lutar contra ele Na verdade, tem sim Como assim, R2 Lembro que você perguntou sobre esse tubo Sim Bem, tá na hora de você ver Então, vamos lá O que que tá acontecendo, hein, R2 R2, o que é isso? Bem-vindo ao Jato Tubarão Jato Tubarão? Gostei Opa Beleza, e como é que eu entro? Abrindo escotilha Legal Uau R2 Você é um gênio Vamos lá Em 5 4 3 3 1 4 7 7 8 9 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 19 16 16 17 22 23 21 22 22 21 23 24 25 24 25 24 26 26 são bem duros peguem eles seus robôs patéticos olha você aqui, caraca você é bem feio olha quem fala com esse barco agora e como dizem sempre tem um plano o que? como é que ele desceu lá para baixo? e um plano B cadê ele? aparece luta feita legal eu tenho que parar de dizer essa frase sempre que barulho é esse? tá tremendo demais esse barulho sou eu olha droga e eu já achando que aquele robô era grande projetei essa super armadura para destruir qualquer um que usasse fica na minha frente ah já está indo para a prancha né? já sabe qual é o seu fim eu sei qual é o seu fim e a prisão raio de energia? exatamente você vai sofrer meu braço o que? você rasgou a vela? a gente vai cair o seu burro você vai mas eu não r2 prepara o o jato tubarão eu vou sair o núcleo é isso mordida tubarão o barco o barco está caindo o vento solte-me não se preocupa eu tenho um super pulo o